Tem muita gente que tem as coisas e não sabe o que aproveitar, né? Olha, Deus deu pra nós esse local aqui, ó. Tá um pouco cheio de folha, mas tá bem limpinho o lote. É só tirar essas folhas aqui e fica limpo de novo. Vou tirar todas essas folhas aí. Muita jaca, muita jaca gostosa. Olha a nossa casinha. Tá vendo? A gente vem pra cá, pra quê? Pro quintal. Pra aproveitar aquilo que Deus deu pra nós, né, Zequiel? Tem gente que não aproveita, mas só que as pessoas, elas não aproveitam porque não querem. Porque, olha, tem tanta coisa pra aproveitar. Só fica no trabalho assim, ai, vou trabalhar o dia inteiro. Eu não vou curtir a minha família só depois que eu terminar. Aí, aí termina e não vai nem falar pra família. Aí, os filhos morrem. Mãe morre. E aí, vai falar assim, ai, não curti com a minha filha, com o meu filho, com a minha namorada. Por quê? De besta. Aproveitar que eu tô com vida, né? Só ficou no tabuleiro. Olha, o meu pai, ele gasta um pouquinho, nem um pouquinho. A gente viaja, a gente curte, as outras pessoas, as outras pessoas não curtem, 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 mas às vezes curtem, às vezes não. É assim a diferença das pessoas. Aproveitar, olha, aqui tá bem tranquilo. A gente fez um piquenique rapidinho, não fez aqui, olha. Vem pra cá, aproveita pra fazer um piquenique. Né, meu filho? Uhum. Não adianta se agonir, não, pessoal. Não se agonir, não, pessoal. Você morre, fica tudo, fica todas as coisas. E quem vai curtir? Os filhos, os netos que nem trabalharam. Os filhos, tem gente que fala mesmo assim, diz aquilo. Ah, não vou gastar, não. Porque isso é pros meus filhos. Que meus filhos, meus filhos que trabalham pra conseguir. Você não criou os filhos? Mas quando tá criança, tudo bem. Você tem todo o direito. Mas passou dos 15, 18 anos, tem que trabalhar. Trabalhar pra sustentar, pra dar valor às coisas. Né, meu filho? É. Não, o Matias pusei pra agora. Matias tá onde? Tá lá onde? Tá lá na loja. Né? É, às vezes ele fica de férias. Mas só que ele aproveita. Aproveita. Mas quando ele não tá de férias, ele não aproveita. Não. Ele fica perdendo o trabalho. Ah, tá. Também o papai aproveita. O meu pai, ele aproveita pra ir pra igreja. Pra ir pra qualquer canto. Deus que fez um lugar pra gente aproveitar. É mesmo. Não foi as pessoas. Foi não. Se fosse as pessoas, a gente nem ia, a gente ia curtir. Mas Jesus, a gente não corte. A gente não corte Jesus, né? Peguei. Mas se fosse as pessoas que fizessem isso, iam curtir. Quem que dá saúde pra nós? Quem que dá vida pra nós? Jesus. Tem gente que fala mesmo assim, Ezequiel. Ah, tudo que eu tenho foi o que eu trabalhei. Eu trabalhei porque Deus te deu saúde. Né? Deus te deu, abriu as portas pra você. Eu acho que, às vezes, as pessoas ficam tontas na cabeça. Será, meu filho? Por isso que eles falam assim. Eu acho que é mesmo, filho. Né? É isso aí, pessoal. Eu tô com o bocachê, desculpe. Falta educação pra falar do bocachê. Mas, só um minutinho aí. Tá aí, gente. Foi Deus que fez isso. As pessoas não aproveitam pra comer as coisas. Foi Deus que fez isso pra gente comer. Igual fruto, foi Deus. Menino. Goiaba foi Deus. Tudo foi Deus. Como é o nome dessa planta aqui, dessa planta verde aí? Sabe o nome dessa planta verde? Que tá bem aqui, um monte espalhado aqui. Sabe o nome dela? Aça? Açafrão. Açafrão é muito bom pra remédio. Dá muito açafrão aqui. Essa parte verde aqui, embaixo é açafrão. É muito bom pra remédio. Segura aqui pra mim, terminar de falar aqui pro povo aqui. Pois é. Não tá minha boca aqui. Pois é, meu querido, minha querida. Eu queria falar pra você, você que não tá curtindo a sua vida, você que não tá aproveitando a sua vida, a sua juventude, a sua saúde. Eu queria falar uma coisa pra você. Aproveite, porque nós não sabemos um dia de amanhã. Nós não sabemos um dia de amanhã. Claro que você não vai fumando, não vai beber, não vai pra faca. Aí você vai se divertir com a sua família, com os seus filhos. Se você não tiver um dinheirinho pra, pra nada pra sua esposa, compre uma caixinha de chocolate, dei pra ela. Então um chocolate, meio amargo, né, que tem sem açúcar. Então compre um sorvetezinho, leve ela assim. Mora ali, meu amor. Mora ali, meus filhos. A gente vai tomar um sorvete. Vai lá, gasta 20, 30, 40 reais. E pronto. Ficaram satisfeitos, você voltar pra casa. Mas saia com a sua família. Saia com os seus filhos. Aproveite os seus filhos. Aproveite os seus filhos. Aproveite o seu marido. Aproveite as pessoas que estão do seu lado. Aproveite as pessoas que amam você. Porque a vida, né, Ezequiel? A vida passa tão rápido, né, meu filho? É. Hoje você pode estar com vida, mas amanhã pode estar doente, pode morrer. Então tem que aproveitar a vida, pessoal. Ah, é. O tempo passa rápido. O tempo passa rápido, né, meu filho? Fala aí, filho. O tempo passa mais de 10 horas e já está uma hora. Depois vai passar 9 e meia. Rapidinho, né? É. Parece igual o metrô ou um ônibus. O metrô está numa estação. Aí ele vai, vai pra outra estração. Rapidinho, né? Mais rápido que o relógio. Então, por exemplo, a base pra vocês que custa o canal do Matuso. Custa o canal do Elisa no quintal. Como é o nome do teu canal? Elisa no quintal. O nome do canal do papai é Matusa Santarém. Matusa Santarém. Tá bom. Então, um abraço. Fica com Deus. Aproveite a vida. Vamos pra igreja. Aceite a Jesus, que é o seu salvador pessoal. Não se esqueça que tudo que você tem é Deus que deu pra você. É o menos a vida. A vida, a saúde. O coração. Tudo, tudo, tudo que a gente tem é Deus que deu pra nós. Então todos, um restante de leão maravilhoso. Deus abençoe a você. E tchau. E um grande cheiro pra você. E vamos pro vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.